No nosso quadro Tô Pronta de hoje, as meninas buscaram uma dica e ó, promete ser perfeição, vamos ver. O hábito de roer as unhas ou a correria de um trabalho são só alguns exemplos do que pode deixar as unhas fracas e com aparência nada saudável. E quem quer manter a durabilidade do esmalte nas unhas e as unhas mais fortes também, tem uma possibilidade que se chama blindagem. O que é essa blindagem, Viviane? Blindagem serve como um fortalecimento para as unhas. Para quem tem a unha quebrada, fraca, quando a cliente tem a unha muito fragilizada, quebra rápido, muitas das vezes até desfia. Então a gente faz uma limpeza da área da cutícula, lixa essa unha, passa álcool 70, que é para limpar, e depois a gente vem com os preparadores, desidratador, para não agredir mais a unha, né? Qual a diferença dessa blindagem para unha em gel também, que o pessoal gosta muito de colocar nas unhas? A diferença é que o alongamento em gel ele leva a tipo. E já a blindagem não, a blindagem ela é feita na sua unha natural para fortalecer. Já o alongamento é para quem quer uma unha mais alongada, uma unha mais decorada. Quem pensa em blindagem de unha, já pode atrelar aos cuidados com as unhas das mãos. Mas esse procedimento também pode ser uma opção para os pés, de quem sofre com unhas amareladas, ou não tem lá tanto tempo para cuidar das unhas semanalmente. E não existe contraindicação para fazer essa blindagem. Tanto ajuda no fortalecimento, para quem gosta muito de estar pintando a unha, ela ajuda bastante, para você fazer essa blindagem sempre antes da esmaltação. Continuou, fez a blindagem, pintou, o esmalte vai durar muito mais tempo e vai cuidar da sua unha do pé, né? E aí a durabilidade é de quanto tempo, assim? Entre 15 a 20 dias. E depois de 40 minutinhos, é impossível não notar a diferença. É isso, tá? Blindagem. Tem muita novidade, né? Deixa eu mandar um beijo para as meninas lá do EF, que estão sempre arrasando nas informações. E aí ele também está sempre arrasando por aqui. Cheguei. Boa tarde, meu amor. Você está bom? Tudo certo, nada errado. Depois daquele...